Eu encontrei ela no Tinder Com a minha namorada Mas poderia ser O nome dela é TNC Eu encontrei ela no Tinder Ela só com umas paradas Vamos! Flávia com fé Eu quero que sua luz venha aqui Cuidado da beleza dela Fica lindíssima Vamos lá fazer uma massagem linda Maravilhosa na vegana Depois de 15 dias de hipertensão Eu cresci Isso aí Depois de 15 dias Eu acho que ela tava de coma Dói 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 sim Ela foi doidózinha Ficada de inseticido Uma vegana quase morreu Vegana não pode morrer Não pode Ouvi o Covid Vegana é nossa amiguinha Passa longe, Covid Por favor Passa Eu adoro mentir É uma terapia Uma pena que eu não posso Porque eu moro lá no escafundel do Júlia Não se muda pra cá, Niel Mas lá que tem os matos Lá que tem os bichinhos cantando de manhã Sinfonia dos Passos Meus cães Lá que o negócio é bom A lua brilha no mar No olho Aí eu fico dançando o laula As havaianas da Praia do Pontal Gostou do meu esmalte vegano, né André? E mostro O esmalte vegano Old esmalte vegano É quíndia. Ai, que água quentinha, meu Deus. Eu queria agora ir para uma banheira, ficar deitadinha lá, só com aquele jato, gente. Vamos relaxar. Ai, que delícia. Água quentinha. E uma fome de um açaí que o marido não trouxe, que é matar a véia. Vou ter que parar lá na fórmula de para comer uma ficha. Eu ensinei eles a fazerem pizza vegana, vamos ver se eles aprenderam. É só colocar farinha sem glúten, que chama urbano. Farinha sem glúten? É, sem glúten. Nunca ouvi isso. Calvi na porta. Vai lá no fideicado e fala assim, cadê a marca urbano? Vai lá na gôndola, tá escrito farinha de trigo sem glúten. Macarrão sem glúten. É uma delícia. Aí põe massa de tomate, bastante cebola, bastante paulito, bastante salsa, cebolão, cebola roxa. E joga o azeite e fica delícia. Depois põe rúcula por cima. Ai meu Deus. Ai que delícia. Meu Deus do céu fome. Meu Deus do céu fome. Ai eu do fome. Ai não tem vestido morto. E nem queijo, porque queijo é o leitinho com pus da vaquinha. Com o que? Leite com pus da vaquinha com mastite. Leite com pus? É, você toma leite com pus. Você toma, eu tomo. Eu não tomo, porque eu não gosto de pus. Ai que horror. O horror que você compra. E a vaquinha tem bastite. Você toma café sem leite? É.